Com um abraço apertado e um solúcio que se abriu Parque o trolinho apressado levando sonhos meus E lá na curva distante eu lejo o acervo Lejo um olhado de pranto que o tempo nunca segura Ai, ai, volta pra mim o amigo Ai, ai, traz a dona do leito contigo Ai, ai, volta pra mim o amigo Ai, ai, traz a dona do leito contigo Ai, ai, volta pra mim o amigo Com um abraço apertado e um solúcio que se abriu Parque o trolinho apressado levando sonhos meus E lá na curva distante eu lejo o acervo Lejo um olhado de pranto que o tempo nunca segura Ai, ai, volta pra mim o amigo Ai, ai, traz a dona do leito contigo Ai, ai, volta pra mim o amigo 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 Ai, volta pra mim o amigo Ai, volta pra mim o amigo